E eu tava aqui pensando como um sofá é importante, não é? Sofá é aquele local aconchegante da casa, a gente é cansado do trabalho, o primeiro lugar que a gente senta é no sofá, ele precisa ser confortável, gostoso. No sofá acontecem coisas importantes, como um pedido de casamento, aquele namoro mais agarradinho, aquela colega que vira uma senhora amiga depois de papos e papos de horas e horas de conversa, não é? Muito papo e tal. Então a gente precisa ter um sofá confortável, um sofá bonito pra receber as visitas, um sofá com qualidade pra resistir à nossa preguiça quando a gente senta assim, daquele jeito, cansado, e um sofá que tenha um preço bom. Porque hoje em dia a gente precisa poupar, não é verdade? Dinheiro não tá fácil, não tá caindo do céu e tal, não tá chovendo dinheiro, então a gente precisa descobrir aonde e quem vende sofá barato. E você não precisa ter muito trabalho porque eu já tenho uma dica importante pra você, que é a Show de Sofás, uma fábrica que vende sofá direto pra você que tá aí assistindo o Shop Tour, com preços de fábrica. São vários modelos como o Sidney tá mostrando, tem com a almofada solta, almofada fixa, quadradinho, acolchoado, mais arredondado, todo abaulado. Tem os sofás de canto, tem verger. Gente, é muita variedade, tem chintz, gobelém, algodão, jacar. E tem até os sofás de canto como esse daqui, que é bárbaro pra você ficar deitado horas e horas vendo televisão, receber um monte de visitas, picab, todo mundo. Preço, exemplo pra você, mostra aquele, Sidney, que eu tava sentada. R$19,900, que é um senhor preço. Gente, isso é gobelém de altíssima qualidade. E o melhor é o seguinte, que a primeira pessoa que fizer um pedido amanhã leva essa poltroninha boneca que é um sucesso pra você deixar no dormitório. Agora essa promoção vai só até domingo, de nove até às seis, na Avenida Santa Catarina, 1165, pertinho do aeroporto, na Avenida Imaraz, 22, pertinho do Shopping Birapuera. Telefone é 564-7309. Show! Isso é fácil.